Olá, tudo bem com você? Hoje celebramos a festa da transeguração do Senhor. Nesse acontecimento, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João ao topo de uma montanha, onde se transegurou diante deles. Sua face brilhava como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz, e Moisés e Elias apareceram para falar com ele. O próprio Pai se manifestou através de uma nuvem luminosa, afirmando Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. A transeguração de Jesus é o momento em que a humanidade de Jesus se une à sua divindade. É uma antecipação da glória, da ressurreição e uma confirmação de sua missão divina. A presença de Moisés e Elias também é significativa, pois representa a união da lei e dos profetas com Jesus, o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Pedro, Tiago e João são testemunhas privilegiadas deste acontecimento, e sua reação é a nossa reação quando encontramos Jesus. Eles ficaram com medo e maravilhados, mas Jesus os confortou, dizendo-lhes para não terem medo. Assim como Pedro, Tiago e João, também somos chamados a subir a montanha com Jesus e testemunhar a sua glória. Devemos estar abertos à transformação que Ele deseja operar em nossas vidas, permitindo que a luz brilhe através de nós para o mundo. Que a transeguração do Senhor nos inspire a buscar cada vez mais a santidade e a união com Ele, para que possamos ser testemunhas da sua glória neste mundo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.